E na última semana do ano, os fiéis da paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto tiveram de se despedir da igreja centenária. Mais uma, né? O templo fecha as portas por conta dos riscos com o afundamento do solo lá na área, na região, afetada pela mineração. Muitos emocionados, né? Os católicos participaram de uma procissão pelas ruas do bairro. O repórter Neto Mota acompanhou esse ritual. Vamos ver. O domingo de missa da dona Aline, infelizmente, foi marcado pela tristeza. Ela, que cresceu subindo as escadas da igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, por causa de uma limitação de saúde, quase não conseguiu subir a escadaria pela última vez. Eu cresci aqui, me batizei, me casei, sabe? E hoje eu me sinto sozinha, embora meio de uma poção de pessoas. Eu estou triste. É só tristeza no bairro do Bom Parto em relação à nossa casa paroquial. Junto com toda a família, a Márcia, que também é moradora do bairro, lembrou do quanto precisou da paróquia quando estava grávida e esperava pelo filho. Eu aqui, eu fiz minha primeira Eucaristia, eu fiz a Crisma, eu fui catequista, eu conheci meu esposo, eu tenho os meus dois filhos, eu comemorei os 50 anos dos meus pais de casamento e os meus 15 anos também de casada. Então, é uma dor enorme, é incalculável. Para o Nielson, a tristeza da última missa na igreja será difícil de esquecer, igual a tudo que ele viveu por aqui. É muito triste, mas esperançoso, né? Esperançoso de que a nova igreja, a nova sede, por assim dizer, venha ficar no local, ficou no local bem centralizado, mas aquela nostalgia que fica no ar, as lembranças, o que mais deixa a gente sentido é isso. Nesse momento tão doloroso, mas é momento da gente levantar nossa cabeça e confiar sempre em Deus de que dias melhores virão. A Aline, a Márcia e o Nielson estiveram na procissão que marcou o fim das atividades da paróquia, que abriu as portas pela primeira vez no dia 8 de setembro de 1849. Foram mais de 150 anos de história, contando com episódios importantes que são impossíveis de serem relatados durante uma pequena caminhada pelo bairro. A partir do mês de janeiro, a paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto vai funcionar aqui nesse novo endereço, que fica na rua José de Alencar, no bairro do Farol. A arquidiocese de Maceió ainda não divulgou a data do início das missas por aqui. O fim das celebrações no Templo do Bom Parto acontece 45 dias depois do fechamento de outra igreja, que também foi muito importante para a história de Maceió. No último dia 15 de novembro, os moradores de Bebedouro viram a paróquia de Santo Antônio de Pádua fechar as portas. No ano da mudança dessa paróquia, da saída das celebrações religiosas aqui, a gente casou em janeiro, agora de 2022, e realmente era esse o sonho que eu tinha também, junto da minha esposa, de podermos casar aqui nessa paróquia, diante de toda essa situação de mudança que a gente vivia, essa situação que mexeu muito com todos os bebedourenses, com todos aqueles que frequentavam aqui a igreja e faziam parte dessa comunidade, que era uma grande comunidade católica. As atividades da Igreja de Bebedouro foram realocadas para este espaço que fica na Santa Amélia, onde agora as missas são realizadas. Sobre o fechamento da Igreja do Bom Parto no último final de semana, ninguém da paróquia quis dar entrevistas. A pastoral de comunicação informou a nossa reportagem que todos estavam tristes e abalados, e por isso, não tinham condições de falar. E não é para menos, né? É mais uma da série, fechei por conta da exploração da mineração no meu bairro. Eu, enquanto na vida de reportagem, a gente se depara com várias pessoas, né? Cada um com sua dor, cada um com seus problemas. Mas essas pessoas que a gente se depara, né? Ao longo da vida de repórter e agora na apresentação, que foram afetadas ou no Bom Parto, ou no Pinheiro, ou em Bebedouro, elas têm uma coisa em comum, um olhar triste, diferenciado. Porque não tem dinheiro no mundo que pague a história de você voltar na igreja em que você batizou seus filhos. Não tem dinheiro que pague de você voltar na igreja para celebrar um momento tão especial na vida do seu pai, e da sua mãe, ou você relembrar o seu próprio casamento, ou o batizado de uma pessoa muito especial, de uma filhada, de uma filhada. E agora, essa história, ó, fica para trás. Quer você queira, quer não. Por outro lado, se fala, ah, não, mas a gente pagou, está tudo resolvido. Financeiramente, pode até estar. Agora, emocionalmente, a marca na alma, a dor na alma, a lembrança e a saudade não tem dinheiro, milhão, nem bilhão, ou bilhões, ou milhões, que possam trazer de volta. Não dá. Eu fui lá fazer, gente, a reportagem da despedida daquela igreja lá do Pinheiro Minas, Jesus, de Praga, né? Uma dor no coração ver aquelas senhoras chorando, porque a paróquia tinha que se mudar. Ou se muda, ou se muda. Não tem a opção B. Não, é se mudar. A opção é essa. Essa que a gente mostrou agora, há alguns dias atrás, lá de Bebedouro. É isso. Ou fecha a igreja, ou fecha. Não tem outra alternativa, não tem plano B. Essa agora, no bairro do Bom Parto. Quantos casamentos celebrados aí? Quantos batizados? Quantas festas? Quantas missas? Quantas lembranças? O que é que paga isso? O dinheiro não paga. Você viu as lágrimas daquela senhora? Eu vivi uma história inteira de vida. É história de vida que a dor na alma, dinheiro, no mundo nenhum, de multinacional nenhuma, de empresa nacional nenhuma, vai pagar e vai restaurar essa dor. Pode dar uma aliviada. Mas conversa com quem teve que sair da sua casa. Conversa com quem teve que deixar o seu empreendimento fechar. Ou fechava, ou fechava. É terrível. É uma história muito triste. E isso, agora a gente sente, mas vai sentir muito mais aqui há 10, 15, 20 anos, porque é uma tragédia social muito grave, muito séria, dentro aqui da nossa capital. Mas, você olha bem aqui, perto de um dia, a gente falou vivo, nesses bairros. Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto. É uma coisa terrível, gente. Absurda. Inimaginável a gente viver uma situação como essa. E agora, mais uma igreja, mais uma igreja se fecha nessa região. Triste. Fazer o quê? Falar, né? Quando eu puder falar aqui, eu vou continuar falando. E sentindo a dor que essas pessoas sentem.